Olha aqui o trem lá, é lindo Olha o motor desse carro, galera Que dia tadão Olha aí, dia Ct2 Salve, rapaziada aí do canal Jaca da Irmã, mais um vídeozão pra vocês Segundou de aquele jeito, se dá uma olhada nessa nave Eu que sou um cara que não sou muito fã de Opala e nem caravana, mas esse carro aqui galera, não é por nada não já vai deixando o like no vídeo se inscrevendo no canal quem não está inscrito ativando o sininho de notificação eu que postei vídeos dela no sábado aqui na oficina funcionando galera o carro é muito, mas muito mas muito top mesmo vou colocar uns pedaços dos vídeos também pra vocês do barulho do carro o carro ficou muito, mas muito top daí, e hoje eu vou mostrar a configuração todinha pra vocês aqui então já mete o dedão no like se vocês não deixaram o like ainda olha isso cara, esse carro tem uma a zangada tá bem ali dá uma olhada pra vocês verem, que cor mais linda desse carro que cor mais linda que esse carro tem essa rodona da weld ficou muito diferente nesse carro, mas muito diferente mesmo vou postar alguns vídeos aí do finalização do, olha aí que trem mais chique, esse carro foi feito todo aqui na auto performance traseira dela aqui olha lá tudo nos conforme cara tampinha traseira aqui não cara muito, mas muito top mesmo aqui eu vou falar uma verdade pra vocês uma verdadeira restauração cara essa daqui é uma verdadeira restauração de verdade e eu vou mostrar pra vocês esse carro cara vocês vai pirar por baixo dele vocês acham que ele é zero por cima vocês vai vir por baixo do carro vou mostrar aqui por dentro pra vocês olha isso daqui por dentro cara olha os forrinhos de porta dela não cara olha isso daí cara esse daqui merece merece o like mas merece mesmo usando uma 450 aqui galera dá uma olhada vocês ainda não fixou ela direitinho aqui o suporte tá aqui tudo aqui mas não fixou ela direita volantinho de madeira da Lotus que é diferente diferenciadíssimo aqui que usa um canho de de olha aqui que top canho de 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 dois tá canho bom de dois duas sondas cara o carro é muito lindo muito lindo mesmo olha aí pra você ver pra trás que top muito top mesmo mas o mais o mais top desse carro tá aqui debaixo do capu ali que eu vou mostrar pra vocês hein cap 6 já vai metendo o dedão no like aí galera que isso aqui não galera olha isso que lindo até puxar o junto vocês aí nossa senhora colocou um boboleta aí ó você tá doido moço olha a frente desse carro velho olha isso aqui olha os detalhes velho olha os detalhezinhos alternador zero deixa eu teto de embaçar aqui radiadorzão zero não tudo novo olha pra vocês aí que trem mais lindo e mais top velho olha lá esse campeonato da xalom não pira nisso do lado de cá galera esse motor que é uma configuração é o seguinte galera esse motor que é um motor de opala mesmo pistão e biela forjada cabeçotão feito comandão assim do aspirado mesmo aí tem tudo né galera olha lá os biquinhos ali ó só o ouro cara é ft550 não tudo de banco que se existir tá aqui olha lá roda fônica as as bobina que eu gosto de usar aí que é aquelas do onix tá vendo uma por cilindro tudo na conexão a n olha isso aí cara que tem mais top que não muito mais muito top mesmo um carro cara que eu virei desde o primeiro dia que foi montado olha essa visão aí olha essa visão o tanque ficou diferenciado não o carro é muito top muito top mesmo vou colocar uns tape dele agora pra vocês funcionando só pra vocês terem uma noção tá acompanha olha aí e essa daqui olha que é bonito é louco carrega ali demais olha lá tava desmontada ontem chegou a festa e já tá montada hoje olha aí galera caravanzona será que ela é nova vai vai rodar o batalhão até não ropa entendeu Agora vai abrir o difusor, galera Vai Galera, vocês viram esse negócio do difusor? O cara aqui que inventou E eu vou tentar mostrar pra vocês aqui Ele coloca tipo um negocinho Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal aqui Mas vou mostrar pra vocês de novo aí Vamos tentar entrar aqui de baixo Pra vocês verem aqui, ó Bora lá Vocês aí também tem que esse carro é zero por baixo, galera Pera aí pra vocês verem Olha aí pra vocês verem O difusor, olha lá Viu lá? Abrindo, ó Vai, vai, dobra Vocês viram o que faz a diferença do barulho, galera Que top Olha lá Só o ouro e abre a parte do escapamento de cá, tá vendo? Aí fica só o barulhão Que trem top E olha o que ela é nova por dentro Por baixo, hein? Não é nada Será que é zero por baixo, mano? Só aí Só o ouro, filho Só o ouro, ouro, ouro Se esse carro é zero, viu? Você tá doido Muito, mas muito top Mesmo, filho Olha aí, ó Mais aquela funcionada Pra vocês aí Ó Você é louco, filho Que trem doido Escuta pra vocês, filho Não Olha isso aí, velho Você andando na rua O povo deve ficar louco Ó Abra aí Abra o negócio Abra o difusor Ó, vai abrir o difusor Ó Olha É louco Vendo É louco Pensa se eu tô parado no sinaleiro Para o engraçadinho do lado, filho Para o entacaladinho Para o engraçadinho do lado ali Você só dá aquela puxadinha Fala, bora, filho Tô pronto Tô prontinho Você tá doido Vai dar uma voltinha nela aí, filho Bora ver Galera Esse videozão aqui Dessa nada aqui Merece aquele like Não deixa de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal aí Cara, vamos tentar fazer de tudo Pra colocar vídeo de segunda, quarta e sexta Entra o mundo pra vocês Vamos lá Dançar Só 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 Vai Dançar aí Tá Logo, logo pra vocês Aqui vai ser essa daqui Ó, no canal pra vocês Ó Que é a caravana do Wagner também Quero trazer ela no canal pra vocês E também, tá Que é um carro também Que vai vir super forte Que vai andar na arrancada também Então já acompanha aí Só que esse projeto aqui É mais raiz Tá vendo Cada ali é injetada Essa é injetada E essa daqui é Três Weber E é igual eu falo, galera Aqui Vou falar um negócio Que é fazer uma nave top Com prazo certinho Que é muita das vezes Esse negócio de carro Preparação Que acontece Sempre que você leva o carro Isso aqui é um sonho Que é uma coisa que ele quer fazer de sonho Igual Olha ali a zangada ali Fala nisso, galera Semana que vem Semana que vem Já vai ter ultimate, tá A zangada tá pronta Só vou levantar ela no elevador aí Com o Fri Só os olhos do câmbio Por quê? Porque eu fui fazer Cheguei aqui esses dias Já deu uma pingadinha aqui Troquei o cardan dela Aumentei o cardan dela mais Porque tava entrando muito pouco Eu já revisei Agora eu vou revisar só Um aperto de coisa Pra nós ir pra Piracicaba Então Próximo aí Vai logo, logo Vocês vão ver o vídeo De Piracicaba aí Na zangada Mas, velho Eu pirei pra essa carro aqui Viu, filho Eu pirei Igual eu falei pra vocês Pensa você no sinaleiro, velho Você parado lá Com trem Todos os que já vai chamar Muita atenção na rua, né Aí você vai parar no sinaleiro Sempre vai ter um engraçadinho Pra fazer graça, filho Você vai e abre o difusor ali, filho Ou O cara vai ficar louco, filho Louco, louco, louco Você tá doido, moço É sempre assim, filho Sempre vai achar um engraçadinho na rua Pra fazer graça Aquele tipo de carro E você vai arrumar, velho Quando é carro mais antigo assim, velho A galera tudo gosta de invocar De colocar Tipo assim De De querer colocar do lado E tal Eu posso saber Que o carro dele não anda, velho Mas sempre vai Na hora que ele escutar um rumo Que eu vença nada É daquele jeito Então já Se inscreve aí Deixa o like no vídeo Daquele jeito E me segue lá no Instagram, galera Valeu Tamo junto Tchau